O anjo, pode por favor de mim o caminho? Você não está conseguindo passar com o chefe na minha casa, nem no meu avião, você não pode por favor de mim? Eu posso. Obrigada, filha. O buraco é mais embaixo. Pô, mina, tá louco? Pai, que buracão aí, mano? Pai, que essa parada aí é o que? Porque eu não estou conseguindo passar sozinha. Muito prazer. Eu vou passar a boca. Eu sou um buraquinho. Você não é esperta, é só um buraquinho. Eu não queria passar o projeador. Eu sou projeador na minha casa, não. Ela mora por aqui? Por aqui, perto. Ah, mas ela não vai ficar aqui. Oi? Eu vou levantar aqui. Pô, amor. Matinho. Ué, papai, você... Agora? Isso. Tudo bem. Tá me tirando, mano? Bem, você pode fazer um favorzinho pra mim? É que eu não estou conseguindo passar bronzeador nas minhas costas, ali no meu bumbum. Você podia fazer isso pra mim? Posso. É que eu não estou conseguindo passar. Eu vou levantar aqui. Não vai para você. Mas vai para você. Ah, é, né? Não vai para você. Ah, é, né? Obrigado.